Tinha um grande temor que dizia uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar que obedece? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu falei, meu Deus, quando eu recebi o convite, eu falei, mas o que eu vou pregar, Jesus? O que eu vou falar com tudo de missões? Mas quando nós provamos a fazer a vontade do Senhor, eu não sou eu que escolho. Eu falei, meu Deus, eu leio na Bíblia, tentando estudar, e nada entrava, nada entrava. Eu falei, meu Deus, eu preciso de uma palavra. E quando eu coloquei os pés aqui neste lugar, Deus me deu a palavra também. Porque primeiro eu vou falar comigo com você, através do louvor, e se você estiver bem afeitos, ouvintes, na voz do Senhor, Deus está falando, desde o comecinho, de louvor, e se você estiver comigo com você. Não percubei o vosso coração, eu estou aqui. Eu estou na casa. Glória a Deus! Mas antes de eu entrar aqui no tema, Jesus acaba na minha passagem, Deus me leva lá em Jonas. Glória a Deus! Por que Jonas? Jonas era um servo do Senhor. Porém, Jonas temia a Deus. Nós que somos tementes a Deus, obedecemos a voz do Senhor. E quem conhece a história vai saber que tem uma cidade chamada Nive. Glória a Deus! Que ela estava desagradando aos olhos do Senhor. Porque ali tinha pessoas maldosas, pessoas que matavam, roubavam, estufavam. E isso não estava de agrada com Deus. E Deus ordenou a Jonas que fosse a essa cidade e falava o Evangelho. Conhecei esse Deus que Jonas preencia. Quem é esse Deus? E Deus ordenou, glória a Deus, que Jonas fosse lá. Só que Jonas pegou o barco e foi para outra cidade. Tentou se esconder, glória a Deus. E o que que Deus fez quando Jonas entrou no barco? Mandou o vento. Por que? Desobedeceu a voz de Deus. E é que eu já era um parente, ver isso que acontece na nossa vida. Eu, querendo ou não, quando nós obedecemos a voz de Deus, ele manda o vento. Ele manda o vento para mostrar quem ele é na nossa vida. E não foi diferente na vida de Jonas. E quando Jonas estava naquele barco ali, ele foi se esconder debaixo daquele corão ali para ninguém ver. E aquela tempestade que voltava a quebrar o barco. E os... E os... Glórias a Deus. As pessoas que estavam naquele barco ali entraram em desespero. Aleluia. Começaram a clamar aos seus deuses. Cada um clamando no seu Deus. E Jonas lá bem quietinho. Só que o capitão desceu até o corão. Porque o vento estava muito forte. As ondas estavam muito fortes. E ele desceu lá embaixo e viu Jonas. Ali dormindo. Falou por que dorme, dorme? Quem é você? Da onde você veio? Porque ali então ninguém conhecia Jonas. Quem é este homem? E o capitão pegou Jonas e levou ele com a roupa do caminhão para frente. E ali fizeram... Glórias a Deus. Várias perguntas por aí. Da onde você veio? Quem é você? E ali fizeram um sorteio. Aleluia. Olha como Deus trabalha. Fizeram um sorteio ali por aqui. E é Caim. Para fazer a pergunta. E Caim tem Jonas. Será que era coincidência? Não. Porque Deus sabia que Jonas estava ali escondido. Mas ele achava que Deus não estava bem. Ele falou, vou me esconder aqui. Para não fazer vontade de Deus. Porque eu sei que Deus era misericordioso. Olha o sorteio. E Deus ali fez que Jonas aprendesse a missão. Porque quando perguntaram quem é você. Ele respondeu. Aqui Deus você serve. Deixa o seu Senhor, o Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, o Pai. O Todo-Poderoso. E naquele momento ali, Jonas entendeu que era Deus. Porque por mais que ele estivesse escondido ali naquele parque, ele sabia. Jonas sabia como estava fazendo ele errado. Não adianta que ele se esconder. E aí quando começaram a questionar a Jonas, o que ele fez? Me lance no mar. Me lance no mar que essa tempestade vai passar. Porque ele sabia que o problema que estava acontecendo com a vida dela era até ele mesmo. Não foi de ninguém. Não foi outra pessoa que causou. Foi ele mesmo. E aí ele falou. Ele lance no mar que essa tempestade vai acabar. E assim fizeram. Lançaram Jonas no mar. Só que Deus era escudo. Ele mandou um peixe. Crê-meu que uma baleia. Porque o Pai encolhia um homem e ele tinha um peixe muito grande. E ali Jonas ficou ali dentro três dias. E Jonas pereceu. Por estar ali dentro preso. Não. Jonas pensou. Começou a conversar com Deus. Pediu misericórdia. Senhor, dente pedale de vinho, tira daqui. Já entendiu o que o Senhor quer. E aí aquele peixe cumpriu a Jonas. E Jonas caminhou para ir com a velocidade. De pessoas maldosas. Eles não virem aí. Porque eles sabiam que Deus era misericordioso. Eles sabiam da vontade de Deus. Eles sabiam que eles se fossem lá. Pregavam aquelas pessoas que matavam e roubavam e desculpavam. Faziam um grinho. E Deus ia perdoar. Aleluia. E ali Jonas pregou durante quarenta dias. Não foi uma. Não foi duas. Não foi três. Não quarenta dias. E quando aquela pessoa ouviram a palavra de Deus. Começaram a ouvir quem era Deus. E meia somente tiraram todas as suas roupas. Eles se vestiram de sacos. Porque eu me perdo com isso. Quando nós conhecemos a Deus. Nós temos que nos humilhar. Nós temos que humilhar a presença de Deus. Para que Ele venha a fazer a vontade dEle. Não a minha vontade. Porque quando nós aceitamos a Deus. Quando nós aceitamos a Jesus. Já não existe mais o eu. O eu é pegrado. Porque quando você usa a mão do olheiro. Ele quebra o vaso. Porque o vaso não pode estar com nenhuma rachadura. O vaso tem que estar perfeito. Na mão do Senhor para usar. E quando nós aceitamos a Deus. E nos propomos a fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Não temos mais direito sobre nós mesmos. Porque nós servimos o meu sou. Quem é o meu sou? Eu sou aquele que te ordena o vai. Eu sou aquele que abre a porta para você. Quando você acha que ela está fechada. Porque Deus fala a porta para muitos aqui dentro. Não que está fechada. Não que está fechada. Você fala Senhor a porta está fechada. Deus fala não. A porta não está fechada. Só que depende de mim. De você chegar lá e bater. Bater na força. Chamar a atenção de Deus. Foi o que fizeram a vez. Os discípulos de Deus aqui nesse barco. Quando eles viram aquela tempestagem. Clamaram a Deus. Só que Jesus estava onde? No barco. E o que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. E os discípulos. Meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer aqui. Nós temos que fazer alguma coisa. Vamos acordar o mestre. Foram lá e acordaram o mestre. Jesus. Não tem que nós estamos morrendo. Nós estamos perecendo. E Jesus fala. Calma. Não tem que esperar. Homens de pouca fé. Bom. Deus a Deus. Aleluia. Porque muitas das vezes. Quando nós adentramos na casa do Senhor. Temos pouca fé. Do que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Só que quando nós somos instrumentos. A mão do Senhor. Nós temos que crer. Que Deus é capaz de mudar. Ainda que eu e você. Não acredite no que Deus é capaz de fazer. Nós temos que nos colocar na posição. Fazer a vontade do Senhor. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu costumo dizer. Eu não sou pregadora. Não, eu não tenho muita hipologia Não, eu não sei falar Não, eu não sei falar Com o livro que tem muitos pregadores Fala Mas agora meu coração O que adianta você falar do livro Aleluia E não ter a minha presença O que adianta Você falar do livro E não ter a minha presença Está falando O que o coração está cheio Quando nós abrirmos a boca e falar O que o coração está cheio Não é de Deus Não sou eu É carne E muitos estão agradecendo por causa disso Aleluia Muitos estão morrendo espiritamente Por estar ouvindo o homem O homem carnal Não está ouvindo o homem espiritual Aquele enquanto em você Estamos servos de verdade Glória a Deus Aleluia Amém Nós queremos confiar a voz de Deus Nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida Por mais que seja doloroso Dolorando sim Porque o caminho de Deus é estreito Ele não diz que iria ser fácil Ele diz que eu vou Vou para o meu Pai Mas deixe o meu Espírito O que eu entendo Quando Jesus disse isso Aleluia Que Ele está indo sim Mas que a presença dEle está do meu lado Está do teu lado Aleluia E muitas das vezes não acreditamos Porque estamos com os nossos olhos espirituais fechados Estamos com o nosso coração fechado E não é isso que Deus quer Deus quer amor Deus quer que eu e você Vai te encontro aquele mendigo lá na rua Deus quer que eu e você Vai te encontro aquele drogado Aquele parente seu Que vai te acessar no boteco Aquele parente seu Que fala assim Eu não acredito no Deus Que cristão é eu e você Que não sabe falar de Deus Quantas vezes eu falei Mas Senhor Não sei falar de ti Não sei falar de Deus O que eu vou falar E Deus vai trabalhando E Deus vai me dar seu vaso Aleluia Porque Deus gosta daquele que tem o coração duro Deus gosta daquele que duvida Porque é onde Deus quebra o vaso Aí meu irmão quando Deus quebra o vaso Você fala Jesus Está doendo Vai Eu vou aguentar Eu vou morrer Só que Deus sabe do nosso coração Deus sabe aquele oculto que nós guardamos Lá dentro Que ninguém conhece Mas Deus conhece Deus sabe da sua dificuldade Deus sabe aonde você vai chegar Aleluia Quando Ele diz Eu estou no barco Não é em vão Quando Ele diz Eu estou no barco É que nós temos que acreditar Naquilo que nós não vemos Porque Deus nós não vemos Mas nós sentimos Quando nós choramos Deus Ele olha a nossa lágrima Quando nós dobramos o nosso joelho para orar Ele ouve Por mais que você não acredita Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Eu vou falar de Deus Porque eu não vou pagar por Ele Eu falei Meu Deus É forte Há muitos descrentes Dentro da casa do Senhor Que falam Meu Deus Quem é essa menina? Quem é ela? Estão novinha? Tá Mas Deus conhece o meu coração Aleluia E eu sou Ele Então eu visei O que eu passei E eu não estou aqui Para mim Manoia Não Eu estou aqui Para fazer a vontade Para o Senhor Quando eu lembrei De tudo Cada vez do meu esposo Nossa Minha cabeça Vai explodir Eu estou com medo E o Senhor Veio falar Dentro dos louvores Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para o meu pé É uma vontade Muitas das vezes Não vai nos dar Para falar nada Somente um abraço Teu Pode resgatar Aquele que está precisando Muitas das vezes Pode falar assim Senhor Eu não sei calar Eu também não sei calar Mas quando O Senhor Usa para dar Um abraço Todas coisas Podem acontecer Com a vida Que nós conseguimos mudar E quando Deus Nos chama Nós temos que entender Que nós somos Cervos E eu aprendi Que é ser cego Na presença do Senhor Quando eu tive Um encontro com Deus Aí vou contar mais Eu já tive Um encontro com Deus Eu fui batizada Eu também pensava A mesma coisa Aleluia Só que quando Verdadeiramente Eu tive Um encontro com Deus Eu falei Cara Não é só o batismo Nas águas Que muda Que quando você Tem encontro com Deus Ele põe você De tete a tete Com os seus problemas Ele põe você De frente Com você mesmo O que você quer Que eu te faça Meu Deus O que você quer Que eu mude em você O que você quer Que eu mude Na sua família Para você entender Que eu sou Deus Na sua vida Só que quando Nós falamos assim Meu Deus Eu estou aqui Socorro Nós temos que preparar O nosso ombro A nossa lomba Porque são muitos Para nos afrontar E poucos Para estender a mão Quando nós precisamos São muitos Para nos julgar E poucos Para nos ajudar São muitos amigos E quando vocês sabem Estão aqui Do teu lado Mas e quando você precisa Não aparece um E quem aparece É Deus Mandando a providência Só que para Deus Vamos mandar a providência Aleluia Para a nossa vida Eu e você Temos que se colocar de pé Se colocar Para fazer a vontade Do Senhor Porque a ser vida A Deus não é fácil Eu falo Meu Deus Como é difícil Seguir o Senhor Porque nós temos Que saco As nossas vestes limpas E quantos estão Subindo aqui em cima Que estão podres Estão sujos Estão falando mentira De torcer No evangelho Não é isso Que Deus deixou Não é isso Que está na Bíblia E eu e você Temos que estar capacitados Temos que ter sabedoria Para ele Que tem a voz de Deus Para falar Ele está aí Para o que faz Ele está aí Para o que faz Ele está falando besteira Ele e você Temos que ter Derecimento de Deus Aleluia E ele dá Ele dá tudo O que a gente quiser Se ele der Ele é Deus Se ele não der Ele também é Deus Vai depender de mim De você Aleluia Depende de você Depende de você Se sacrificar Pelo teu próximo Depende de você Fazer O meu índio Porque eu creio Que quando Deus Deus é o único filho Ele deu como instrumento Ele deu como instrumento Para levar o evangelho Para aqueles que precisam Aleluia Deus não tinha o porquê De mandar o teu filho Aqui para morrer Porque ele já sabia Que o seu filho Ia morrer Aleluia É forte Meu Deus Será que eu e você Seria capaz De dar O mais precioso Para fazer A vontade de Deus Para deixar Que ele venha Trabalhar Na nossa vida Porque quando Deus Quer trabalhar Na nossa vida Ele quer mudar Ele quer restaurar Ele quer construir Ele quer dar coisas grandes Por que que Deus É assim É grande Tudo é igual Para o nome que eu vou falar Aqui Por que Deus Está em igual Deus não está em galhas Aleluia Não foi diferente Com aquela viúva Que ela aperta Com aquela viúva Conhecendo a história Que ela apertou As únicas monedinhas Que ela tinha Falou assim É tudo o que eu tenho E Deus Bratou Na vida dela Ela criou Que Mesmo que ela Não tivesse Tanta fé Aleluia Mas ela Tive fé Que Deus Ia morar Na vida dela E assim Na minha vida Eu não estou A viúva No dia de hoje Não é diferente Nós temos que crer E quando eu vou ser colocados Na posição do Senhor Ele vai dar Nosso coração Sim Ele vai dar Aquilo que eu ia fazer Precisa Sim Ele vai dar Precisa Dele Sim Porque na Bíblia fala Deus Anda A nossa Direita Uma vez Eu perguntei para o meu tio Ele é da igreja também Logo no meu comecinho Eu falei Mas fala assim Deus anda A nossa direita E ele falou assim Fica no sol Fiquei no sol E falou Agora olha Para a situação Para onde é que ela está Na minha direita E eu parei Para pensar A minha cara Nossa Verdade Eu estou andando sozinha Aonde eu vou Deus está comigo Aonde eu vivo Deus está com você Aonde você vai Aonde tu olha Para tua boca Deus está com você Quando você chora Quando você clama Deus está com você O mais difícil que seja Deus está com você É mesmo para acreditar Sem vontade de vir Estar doendo Mas eu sei que o Senhor Ele está contigo Ele está Ele está desde o comecinho falando Eu estou no barco Eu estou no barco Mas tu traz o fim do sério Da tua vida Você precisa dar o primeiro passo E qual é o primeiro passo? Tirar o eu Eu passo Eu mando Eu posso Não Não é assim Quando nós viemos para a casa do Senhor Nós devemos pedir misericórdia Misericórdia é o Senhor de mim Perdoa os meus erros Perdoa as minhas falhas Me usa como o meu cérebro Estava nem ali no pé Porque assim E o cérebro é Para o Senhor É deixar o nosso eu Muitas das vezes É deixar a nossa família de lado Para fazer a vontade do Senhor Muitas das vezes É você Deus coloca no coração Então você tem aquele pouquinho Como tinha aqui Né? A mesa montada Fala assim Eu só tenho dois Mas eu vou dar um para ti Para aquele que precisa Deus recebe com tanta graça Que quando você vai ver O teu armário está cheio Não coloca dinheiro na tua carteira Porque muitas das vezes não temos Temos dúvidas Não importa quanto tempo Temos na casa do Senhor Porque a dificuldade Cair Não temos cair Jesus está voltando Jesus está voltando Para buscar uma igreja de menina Lavada Do sangue do cordeiro Temos que estar preparados Por mais que o coração Esteja rasgando por dentro Por mais que você esteja chorando Clamando Falando no Senhor E não aguento mais Vou desistir de tudo Vou largar o balde Que Deus fala aqui Irmãos aqui Tem gente aqui que fala Que quer chutar o balde Mas eu pergunto Antes de você chutar o balde Vê o que eu te fiz lá atrás Da onde eu te tirei Da onde eu te tirei O que eu fiz com a tua vida Aleluia Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não votou Mas é o bastante Deus reconhecer o teu valor Não importa se você está sendo desprezado Eu não amo e lá fora Não Nós somos preciosidades Na mão do rei O Senhor tem preparado Um gração para nós no céu A glória da segunda casa Será melhor do que a primeira O que eu tenho com isso? O que eu estou fazendo hoje É só apresentado para a minha manhã Porque o Senhor não trabalha no começo O Senhor não trabalha no meio Ele trabalha no final Quando você não acredita mais Quando você já está desistindo de tudo Você fala Senhor Hoje é meu último culto Aleluia Quando você fala Senhor como é mais Chega Chega de chorar Chega de jejuar Chega de orar Chega de buscar Aí é onde o Senhor se inclina Olha para ti e fala É agora Que eu vou mudar a tua história Mas por que Deus fala assim Agora eu vou mudar a tua história Porque é agora que você está se humilhando É agora que você está buscando A presença de Deus Por que nós se humilhamos Quem gosta de se humilhar ninguém Ninguém gosta Ninguém gosta de se mostrar Que está sendo fraco Mas o Senhor diz É quando pensamos que estamos fracos É quando está forte Porque quando você está forte Deus vai lá e te derruba Ele quebra o vaso de novo Porque ele não quer a sobeba Quando tem deixado entrar sobeba no teu coração Quando tem deixado o orgulho Ai esse lugar aqui Esse lugar aqui É meu Ninguém toma Esse público aqui é meu Ninguém toma Só que nada aqui Só que nada aqui é nosso Aqui é de Deus E quando nós começamos a pensar assim Deus vai lá e tira Aí você fala Meu Deus Eu estava na tua casa Fazendo a tua obra Fazendo o que o Senhor queria Mas não estava fazendo um coração Deus quer um coração Um coração Um coração contoso Um coração que chora Na presença dele Fala Senhor Ele vem aqui E foi assim na vida de Jonas Quando ele se virou Dentro daquele peixe Que foi Deus que mandou Que Deus não manda nada em vão Na minha e na tua vida Quando o vento vem É para nós sabermos Que tudo está sendo trabalhado Deus ele faz aquele Vucu-vucu Que você Quando você olha Já acontece assim E fala Meu Deus Eu estou aqui Eu estou de pé Obrigada Nós temos que agradecer Todo dia Por nós estarmos Na presença de Deus Por nós acordarmos Por nós ter uma família Para cuidar Quantos gostariam De ter uma família E não ter Quantos gostariam De ter uma casa Para morar E não tem E eu e você Que temos Temos tudo Temos dois braços Duas pernas E muitas das vezes Ah Sempre arranja Uma dificuldade Para não fazer A vontade do Senhor Não perdeu Hoje não Porque eu estou cansado Então eu peço De Deus voltar Hoje tu vai ficar Porque tu está cansado Deus ele quer Homens Mulheres Guerreiras Amapalhadas Porque no grande dia Vai ser uma tribulação A morte vai correr Divide de você Aleluia Isso é bíblico Está na vida É apocalipse Que muitos vão correr Atrás E não vão achar Já será tarde demais Eu e você Temos que aproveitar Hoje Ou agora Esse momento Para pedir a presença Do Senhor Para pedir que ele Desce aqui Que você achegue E faz a diferença Na vida Com a vida Que eu e você Nessa noite Não queremos Sair da mesma maneira Que entramos Porque não é isso Que Deus quer Deus ele quer fazer Um renovo Na vida De cada um De nós De dentro Só que isso Depende de mim De você buscar Descer na hora Do Senhor Não ficar perguntando Para Deus O Senhor O Senhor Quanto tempo Quanto tempo Não Porque o tempo É de Deus Ele sabe o momento Certo Ele sabe o momento De dar as suas mãos O Senhor Ele tem que dar As grandes coisas Muitas bênçãos Estão retidas Diz o Senhor Muitas bênçãos Estão retidas Porque você Ainda não está Preparado Aleluias Porque se eu der Você vai sair Você vai sair Da presença De Deus O Senhor Não é isso que ele quer Ele quer A grande coisa Sim Mas primeiro Ele trabalha aqui Ele trabalha No nosso coração No nosso oculto Em várias passagens Da Bíblia Ele trabalha No coração Ele trabalha No coração Eu gosto muito De ter subido Da mulher No fogo de sangue A cada mulher Sofreu durante 12 anos É em você Muitas vezes Não guardamos um dia Já queremos Desistir de tudo Imagina aquela mulher Sofreu ali 12 anos Sem poder ir pra casa Sem poder Ficar junto Da sua família Porque ela tinha Esse problema E as mulheres Que quando estavam No seu pedido Na escola Elas eram Afastadas Elas eram De uma certa forma Humilhadas Porque tinham Que ficar ali Até poder Que ele ia dar pra casa Imagina essa mulher Que ficar ali 12 anos O seu pai ia E voltava sem ela Ia E voltava sem ela Só que mesmo assim Ela não perdeu A sua fé Porque quando ela ouviu Que o Nazareno Ia passar E juraria o que ela fez Quebrou o protocolo Saindo ali E foi de encontro A Jesus E na escola vai dizer Que havia uma grande Multidão Porque onde Jesus passa Há multidões Há multidões E por que será Que há multidões Aleluia É por isso que nós Temos Que a nossa salvação É como Deus voltar É como Jesus voltar E aquela mulher Ela não se preocupou Com o seu estado Ela não se preocupou Se ela estava fedendo Ou não Suja Porque 12 anos Não o que há E o que ela fez Ela foi se arrastando Se enfiando No meio daquela multidão Para a gente Conte com Deus Com Jesus Aleluia E Jesus estava andando E ela estava atrás Atrás de Jesus E ela foi se arrastando Não se importou Não teve medo Não teve preocupação Se alguém ia pisar nela ou não Ela falou Somente se eu tocar Nas tuas vestes Eu creio que eu serei virada E ela foi se arrastando Tocou Na multidão No vestido de Jesus E ali ele sentiu Que em Deus Saiu virtude E ali aquela multidão Parou e ele pergunta Quem me tocou? E o seu Jesus Fala Mebre A multidão te aperta E o Senhor pergunta Quem te tocou? Mas ele já sabia Quem tinha tocado Muitas das vezes Nós temos que tocar Sim no mal de Jesus Nós temos que nos humilhar Descer Chorar Clamar Nos rasgar Para poder nos tocar Na pontinha Na pontinha Para poder sentir A glória de Deus E quando você chora Na presença do Senhor Nós sentimos A presença de Deus E quão bom É sentir a presença de Deus Em nossas vidas Sentir que Ele está aqui Do nosso lado Você fala Senhor Eu não estou te vendo Mas eu estou te sentindo Obrigada Porque Jesus está no barco Ele está no controle Mas para isso Eu e você Precisamos aprender A ser servos Precisamos deixar O nosso eu de lado Buscar Buscar aquele que precisa Aleluia Buscar pelos nossos familiares Levar a palavra Não é vergonhoso Falar de Jesus Nós não devemos ter vergonha De falar Quantos crentes aí Quando falam Vamos evangelizar Não vou não Não gosto de entregar Para o profetinho Tenho vergonha Mas Jesus não teve vergonha Quando morreu por mim Para você Crucificado naquela cruz Ele não teve vergonha De passar por tudo Que Ele passou Para salvar a minha E a tua vida É isso que nós devemos Ter no nosso coração Ele morreu naquela cruz Por mim e por você Ele não tinha por que Fazer isso Porque quando Ele quisesse Ele podia falar Pai, eu não vou levar de volta E pai, eu não vou levar Mas Ele falou Não Eu vou fazer a vontade Do meu pai E é assim que nós temos que ser Por mais difícil que seja Por mais doloroso que seja Nós temos que fazer A vontade de Deus Como eu já disse O caminho é estreito Para tocar no manto Você tem que lidar Com as suas vestes limpas As nossas vestes Têm que estar Brancas Que nem algodão Não adianta Você achar Que só Vem para a casa de Deus E está com fé no mundo Não adianta Não adianta Você estar aqui E estar lá Fazendo as mesmas coisas Não adianta Não adianta Você estar aqui Depois estar no boteco Não adianta Tem que haver mudança Tem que querer Tem que ter vontade Não é fácil Não Muitas vezes Tem que ter muitos gentis Mas é assim Deus é mudança Deus é vitória É salvação É cura Cura de alma Cura de coração Quantos estão na cabeça E se sentem Eu sempre na casa do Senhor Estão chorando Por causa do homem E esquece Que onde eles estão É cura A cura Que eles julgam Depende de mim De você Para nosso Senhor Vai dar muita mudança Quando nós aceitamos a Jesus Nós queremos a mudança A mudança por completo Porque nós somos um corpo A igreja é um corpo E todo mundo tem que estar em união Num só pensamento Que pensamento que é esse? Não quero palmas Eu quero almas Eu coloquei isso no meu coração Foi difícil Foi fácil Deixar os prazeres no mundo As coisas que o mundo Agora oferecem Fazer a mudança Com o Senhor Não E queremos nos divertir Não é? Queremos Fazer coisas boas Claro Podemos Sim Podemos fazer A consciência é nós Temos unica vida Porém Devemos ter a consciência Que Se continuarmos fazendo A mesma coisa Não teremos A salvação Porque vai entrar lá Papisado no lugar santo As notas vestem E tá assim Aleluia Brancas Isso é bíblico E eu e vocês Eu não escutei Isso no nosso coração Senhor Eu quero Ir contigo Eu não sou daqui Aqui não é o nosso lugar Aqui é só uma passagem Eu coloquei Porque eu estou Dessando Eu não sou daqui Aqui eu não quero ficar Como diz o vovô Que é o nosso lugar Lá No lugar santo Onde não há choro Onde não há dor Só uma adoração Uma adoração Mas enquanto nós Estivemos aqui na terra Nós devemos adorar 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 Não foi diferente Com Paulo e Silas Como já foi falado aqui Paulo e Silas Não se importou Com seus machucados Não se importou Com o tal impresso Não se importou Com suas humilhações Ele falou assim Sim Nós vamos orar Vamos clamar E eles fizeram Mesmo não aguentando Mesmo doendo Ali sangrando Enquanto um orava O outro louvava Pois a vida é de Deus Por isso que nós devemos Andar de dois em dois Porque se um cair Quem não pode poder andar? Se aquele não está ajudando Vamos procurar alguém Que nos ajude Vamos procurar o pastor Vamos procurar o irmão Vamos procurar alguém Que nos ajude O que não podemos É deixar de fazer a vontade de Deus Não podemos deixar de fazer um mundo de missões como esse Pensando em mim Pensando em eu mesmo Não porque em um mundo de missões desses Nós temos que pensar no próximo Quando as pessoas lá fora estão morrendo Crianças estão morrendo Esse dia que eu não fiz Acho que o ataque nasceu E eu não fiz nada Eu falei Meu Deus Nós aqui temos a liberdade De falar do elogêneo De falar de quem é Deus E temos medo E aquele povo lá fora Morre por você Morre por Deus Não deixe de falar de Deus E é decapitado Estão morrendo Morrendo Mas eu creio Que eles estão tendo a salvação Porque não demora a Deus Não demora a Jesus E é isso que nós temos que fazer Não negar Não negar Por mais que seu irmão Não queira ouvir você Por desprez de você Que fala A gruta das vezes Quem é você Eu falo de Deus pra mim Olha como era a minha vida Aí onde você deve olhar pra ele E falar realmente Como era Lá atrás Porque nem é mais Agora de novo Tudo novo Ele vai ser um remoto Ele renova a nossa vida Ele renova a vontade Ele renova a nossa fé Renova todos os dias A promessa A promessa de que Tudo aquilo que você não colocou No altar dele Vai se cumprir Vai se cumprir Não foi diferente Nos anos passados Vai se cumprir Vai se cumprir Diz o Senhor Espera mais um pouquinho Clare mais um pouquinho Olha mais um pouquinho Chore mais um pouquinho Tá com ele Tá Salve o sentido que te ouve Olhar para o monstro De onde virava o socorro O meu socorro Vim ao Senhor O seu salvo já disse Não é do irmão Não é do irmão da esquerda Não é do irmão da direita Por mais que nós gostaríamos De ouvir Mas não é O meu e o teu socorro Vim de lá E o sino Para onde nós sempre devemos olhar E agradecer Falar Senhor Obrigado Por eu estar na tua presença Obrigado por eu estar ouvindo a tua palavra Por mais dolorida que seja Eu gostaria sim De estar falando coisas boas Profetizar Carro, casa Mas não é isso que Deus quer Ele quer e nós Revisamos O que nós temos feito Na casa do Senhor Na casa de Deus O que nós temos feito No próximo Como eu disse Não adianta nós estarmos Na presença de Deus Só preocupar o morto Não Fica aí Só preocupar o morto Não Faz a diferença Porque quando eu e vocês São instrumentos Quando eu e vocês São chamados Escolhidos Separados Não é à toa Se Deus escolheu Porque Ele tem o propósito De mudar a tua vida Ele tem o propósito Grande pra você Mas pra isso É preciso descer Preguiça Pra isso É preciso quebrar o vaso Sim É preciso mudar É preciso deixar Esse mundo aí fora Deixar o mundo Não quem precisa De mim De você De deixar os pratos Que o inimigo Tem deixado Aqui Pra nós É bom É É saboroso É Uma vez eu ouvi Um pregador falando E eu abri isso Pra mim Muitas das vezes Nós comemos Coisas boas Um gosto bom Um gostoso Na boca Que não Por aqui E é E é onde nós Quebramos a cara Fazendo as coisas Erradas Nos frustramos E qual o primeiro Falar Aos cérebros do Senhor Continuamos Continuamos fazendo a mesma coisa E não é isso que Deus Que Deus quer pra mim Que Deus quer pra mim Com a tua vida Amém Foi a técnica que Deus me deu Que eu e você Fiquei com essa palavra Fazer a diferença É o que Deus quer Divide você Fazer a diferença Aprender a ser certa Na presença do Senhor Aprender a se doar Mesmo que você não tenha Doa Doa um abraço Estende a mão Fala Eu estou aqui E vou morar É isso que Deus quer Divide você Porque assim Haverá uma igreja Unida E venida E lavada No seu índio com Deus Que quando Ele voltar Todos nós Teremos subir Amém Agradecer a única oportunidade Que as palmas Vam ao Senhor Jesus Aplausos Aplausos Aplausos